Meu extremismo, através da arte, sendo utilizado Estou confuso, perplexo, perpível e desorientado Ainda bem que existe arte para mim em manifestação Meu extremismo, através da arte, sendo utilizado E as sete chaves guardadas Vou compensando a minha falta de comunicação Vou liberando arte em forma de prós, em forma de poesia Imagens recrutadas nas fotografias E sendo inspirado pela mais bela canção Isolado lá no mundo escolhi meu partido de humanidade Meu partido de humanidade, para que ature na saúde e na educação Quem sabe a ser combata a fome, a miséria, a intolerância, o racismo, o ódio e todo tipo de descriminação Neste novo mundo onde o ódio intera, bem-vindo a este novo mundo da covardia, de mãos dadas com a missão Que meu partido de humanidade não seja para tirar mais direitos do elo mais fraco e indefeso da sociedade Que não seja para criar mais políticos de explicação Quanta gente fazendo na política um berço de conflitos e guerra Quanta gente na política fazendo mal na religião Queria eu fugir para a praia ou floresta e nunca mais me iludir seguindo meu coração Que faço eu para controlar meus sentimentos Que faço eu para manter viva em mim uma qualquer esperança Que faço eu para controlar tanta dor psicológica Que faço eu para controlar toda essa minha noção Eu, que um dia me vi poeta e me vi artista Hoje estou vindo em todos os meus sonhos acumulados e jogados pelo chão Acumulei muita idade, enganei a mim mesmo Agora, preciso aceitar a minha derrota e me livrar de tanta preocupação Tiraram a paz que minha via e se uniram Formando uma enorme rede de conspiração E agora, o pau pau de minha vida não tem mais arte Não tem mais nada Não tem mais vida Sobrou somente um outro eu Totalmente perdido, ferido e esquecido Em meu mundo de ilusão